As notícias muito importantes pra gente começar esse sábado, sendo que você vai ficar sabendo tudo sobre elas, opinião e informação aqui no Raiz Tricolor, neste vídeo de Giro de Notícias. Roda aí a vinheta! Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração. Você vem aqui embaixo, deixa o seu like só se você gostar do vídeo e se inscreve aqui no canal, ativando o sininho, que isso é muito importante e te ajuda a ser um dos primeiros a assistir os vídeos. Beleza? Vamos embora, vamos falar da primeira notícia. O Campeonato Carioca terá, na segunda-feira, dia 1º de março, que é aniversário da cidade do Rio de Janeiro, uma live especial de lançamento do torneio. Bem, vamos falar sobre isso daqui porque é algo importante. Foi inaugurado ali, foi lançado, na verdade, uma notícia pelo LancerNet, de que o Fluminense, enfim, e os outros times que participaram dessa live serão representados por influenciadores. Terão ali influenciadores cariocas, por exemplo, representando o Fluminense. São quatro influenciadoras, uma delas representando o Fluminense, que será a Bianca Santos, segundo o portal LancerNet. Bianca Santos, Julia Matos, Mari Barata e Samanta Alves representam cada um dos clubes do Carioca nessa live. Vai ter uma live, vai ter comediante também, tem ali, você que usa o Instagram ali, aquele negrete, né, que faz ali os jogadores. Muito cara, eu não conheci direito e descobri, é engraçado pra cacete. No Instagram, Diogo Defante também, que eu já conheço, o repórter doidão. Então, enfim, vai ser uma live transmitida no dia 1º de março, às 21h, ou seja, à noite, na noite da segunda-feira, aniversário, né, como eu falei, do Rio de Janeiro, no YouTube do Campeonato Carioca e no da Record, né, no da Record TV, além do Facebook também da Record. Bem, vale destacar que essa live vai marcar ali o lançamento, provavelmente por ali a gente vai ter as informações sobre o streaming, etc. No fim das contas, a gente sabe que o cerimônia de lançamento do Carioca e tal, tudo isso tá sendo feito muito com pressa, né, afinal de contas, essa cerimônia de lançamento vai ser feita na segunda. O campeonato já começa na terça, né, na terça já tem a abertura com o jogo do Flamengo. E, bem, sobre o streaming também, né, do Fluminense, até agora a gente ainda não tem, a gente sabe que vai ser um streaming em conjunto com o Vasco, com o Botafogo, mas com a nossa transmissão e a nossa venda separada, né, e a gente não tem. Faltam três dias pra começar o campeonato, a gente não tem qualquer informação ainda específica vinda dos clubes, vinda dos lançamentos, enfim, né, vamos aguardar porque a gente precisaria ter um pouco mais de informação, mas atualmente não temos. Vamos aguardar. Tendo mais informações, a gente vem falar disso aqui, de campeonato do Carioca, beleza? Vamos pra próxima notícia. Bem, a próxima notícia que diz respeito a salários. Bem, o que eu quero dizer com isso? O Fluminense pagou nesta sexta-feira, né, hoje é sábado e nesta sexta-feira, pagou salários referentes ao mês, a alguns meses, na verdade. Vamos lá, vamos lá pra quais meses que foram. A notícia saiu no Saudações Tricolores, na Rádio Globo, né, no Vitor Lessa e na Rádio Melão, lá do blog, lá dentro do Saudações Tricolores e no Globosport.com, né, acabei repetindo, de que o Fluminense, que já tinha pagado, né, 50% do salário referente a dezembro, agora quitou os outros 50% e não tem dívidas em relação ao salário, né, ali é o vencimento mensal do Fluminense, não tem dívida já que só vai vencer o mês de janeiro, agora, aliás, quitou, perdão, tá, não quitou referente a dezembro, não, quitou referente a janeiro, é porque eu acabei confundindo, quitou referente a janeiro e agora é o mês de fevereiro, só vence no dia 5 de março, né, no quinto dia útil. Então, neste caso, o Fluminense hoje tem salário, salário, salário CLT em dia. O que o Fluminense ainda tem atrasado? Ah, tá, e além de quitar o salário, quitou também direito de imagem um mês, um mês de novembro. 13º salário de 2020, ou seja, o 13º ainda tá em aberto, é uma folha de salário. Os salários de fevereiro, né, que vão vencer agora, né, já na semana que vem, então não tão, não é, não tá ainda devendo esses salários, mas vai ter que pagar já no início da semana, ou seja, duas folhas. E aí, aqueles débitos lá atrás, do início da pandemia, 20% de março, 50% de abril, além de um terço das férias que os jogadores tiraram em abril, aquele terço de férias que tem que pagar. Ou seja, a gente pode botar aí que tem mais aí uma folha, né, 70% de salários, mais um terço da folha, 33%, vai pra mais uma folha, ou seja, são três folhas em aberto. Aí, além disso, ainda tem direito de imagem, que o Saudações Tricolores informou que foi pago o mês de... Foi paga a imagem de outubro, ou seja, a falta pagar agora a imagem a partir de novembro, né. Então ainda teria mais direito de imagem de novembro, dezembro e janeiro, mas isso é um valor que menos de um terço do elenco recebe, né, um valor menor, e a premiação do Brasileirão. Como que o Fluminense vai pagar isso tudo? Afinal de contas, a gente pode botar aí que são pelo menos três folhas e meia, mais ou menos, ou quatro folhas de salário, pra poder pagar, né. Isso é um valor muito grande, né, daria de cerca de 20 milhões de reais. Premiação do Brasileirão. O Fluminense vai utilizar a premiação do Brasileirão, ficando em quarto lugar, recebeu algo... Ficando em quinto lugar, recebeu algo bem acima do que esperava, e no fim das contas vai utilizar esse valor pra premiação. E por que que eu faço um alerta, um perigo gigantesco, por que que eu tô falando só de salários? Isso por quê? Eu vou botar aí na tela as notícias que a gente tem tido recentemente sobre FGTS, fundo de garantia. Quem torce pro Fluminense tem que saber de tudo isso, meu amigo. Isso por quê? Você tá vendo aí, você tá falando, né, Gabriel, mas você abriu aí a notícia do Cruzeiro. Exatamente, serve pra gente. Por quê? Esse daqui é a notícia da rescisão de Dedé com o Cruzeiro. Dedé conseguiu a rescisão dele com o Cruzeiro, do contrato de trabalho, e não foi por falta de pagamento de salário do Cruzeiro. Não foi pelo depósito do salário, mas sim pelo depósito de FGTS. Olha aqui, a negativa... Não apresentou negativa a reclamação de Dedé sobre os atrasos no repasse do FGTS, o que permitiria a rescisão do contrato de trabalho. E aí, bem, como não depositava o FGTS há um bom tempo, né, a reclamação foi feita em dezembro e não tinha desde maio, o atraso no recolhimento do FGTS autoriza a rescisão do contrato de trabalho, e Dedé saiu do Cruzeiro por causa do atraso no repasse de FGTS. Ou seja, não precisa atrasar o salário para o jogador por três meses, para o jogador poder pedir a saída dele, como a gente achava. Não, pelo FGTS já consegue sair. E aí, a gente chega... Por que eu estou falando isso? Porque a gente não tem notícias do pagamento de FGTS do Fluminense, e eu venho para a notícia da saída de Matheus Alessandro. Essa notícia do Dedé era do... Acho que era da semana passada, né, isso? Dia 22, e a notícia de Matheus Alessandro da saída dele é do dia 17, ambos de fevereiro. E aí, por que eu estou trazendo Matheus Alessandro? Porque na saída de Matheus Alessandro, a ação que ele moveu contra o Fluminense, ele cobra... Vou tentar até dar um zoom aí para mostrar. Ó, férias de 2016, 2017, tá, 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 tá. Quando a gente vem para o FGTS, de dezembro de 2016 a janeiro de 2021. Ou seja, Matheus Alessandro estava com o FGTS atrasado, inclusive na atual gestão. A atual gestão não recolheu o FGTS de Matheus Alessandro. Cabe a pergunta, nesse momento tem que ser feita. A gestão atual... E aí eu não estou falando porque, ah, Matheus Alessandro jogou, ele está cobrando férias de 2016 e 2017. De 2017 e 2018. Isso é coisa da gestão anterior. Ok, aí isso já passou, pode dizer que a atual gestão está pagando férias, etc. Ok. Agora, em relação ao FGTS, isso precisa ser perguntado. Está sendo pago, está sendo recolhido o FGTS? Porque se não, meu amigo, se não estiver sendo recolhido bonitinho, pode acontecer um novo caso Gustavo Scarpa. E tem que estar sendo recolhido. Porque é aquilo que eu sempre falo. Se quer mostrar todos os cantos que os salários estão em dia, que os salários estejam em dia. Bem, no caso de Matheus Alessandro, que eu estava vendo aqui em cima, que estava aí na tela, me deixa um pouco cabreiro. Então, enfim, isso tem que ser cobrado. Eu gostaria que o Fluminense mostrasse de fato. Estamos quitando o FGTS, o FGTS está certinho, etc. A gente precisa ter essa certeza, já que essas informações só chegam via imprensa. Então, que chegue essa informação também. Vamos para o próximo assunto para a gente poder fechar o vídeo. Próximo assunto que desrespeita esse cidadão aqui, ó. Opa, beleza. Hudson. O jogador que, bem, tem a questão do contrato atual dele com o São Paulo. A gente ainda não sabe se ele vai jogar de fato, como é que ele vai fazer. Se ele vai para o São Paulo mesmo, se ele volta, como é que vai ser. E indicou ali em algum momento, nos bastidores do último jogo, de que talvez, de fato, estava se despedindo dos tricolores. Eu vou mostrar o vídeo e já já eu comento. Vamos ver aí. Deixa eu dar até o pausezinho aqui na música de fundo. Para colocar o vídeo aqui na tela. Já aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, então, agora. Vamos mostrar aqui em cima. Esse é o vídeo da fala de Hudson após o jogo. No vestiário. Depois da vitória contra o Fortaleza. O Antônio Teixeira se reinventou e está mais forte do que nunca. E isso aqui, ó, rapaziada, é a minha experiência. Eu falo para vocês, não percam isso aqui por um ano. Isso aqui leva lá para dentro, atrás de tudo. Eu tenho certeza absoluta que vai vir muita coisa boa para esse grupo aqui. Obrigado de coração e que Deus abençoe todo mundo. Mas eu volto hoje. Não percam isso aqui por nada. Isso aqui, esse grupo aqui. Não percam. Deu um discurso em tom de despedida. Isso é um fato. E, bem, a gente não sabe ainda como vai ser. Está claro que ele volta para o São Paulo. Porque tem contrato lá com o São Paulo. E... Bem, a gente torce, né? A gente aqui que torce para o Fluminense. Torce para que o Hudson não volte ao Fluminense nessa reta final. Afinal, para 2021. Tem um risco, né? Se o Crespo não quiser ele no São Paulo, o Fluminense quer. Acho errado, já que o que não serve para o São Paulo não pode servir para a gente. A gente não está... Não pode pensar nesse patamar hoje. Enfim. Quero ouvir a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Saudações, trecolores. Até a próxima. Valeu. Tchau.